Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Tom Ferreira, consultor educacional da Fase Educação, e estou aqui para mais uma sugestão da nossa série Pílulas da Educação. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a revisão curricular na prática, pensando nessa possibilidade de volta. Com essa questão, muitos protocolos foram já criados, inclusive nas pílulas passadas. Eu falei de medidas estruturais, falei de medidas de higiene, falei também sobre as questões de distanciamento social. Se você ainda não assistiu, deve ter aparecido aqui em cima para vocês como sugestão. E hoje eu quero falar sobre essa revisão curricular. Como pensarmos na revisão curricular para que, de fato, tenhamos ali uma eficácia nesse processo. Sabemos que rever o currículo requer muitos pontos a serem atentados. Mas eu quero trazer aqui para vocês três pontos que são de extrema importância. O primeiro deles é entender a concepção de currículo, e como que essa concepção, como que essa visão, vai reverberar na prática do professor em sala de aula. Nós não devemos encarar a revisão curricular como uma série de habilidades que devem ser destacadas ou elencadas para que, de fato, nós coloquemos ali em prática esse currículo. Então, a primeira questão é a concepção de currículo. A segunda que eu trago para vocês é relacionada à prática pedagógica do professor. Como pensarmos em dispor as aprendizagens essenciais, mas no âmbito das competências socioemocionais. Esse ponto é muito importante, visto que as competências socioemocionais, elas estão em alta, elas estão sendo necessárias a cada dia, principalmente neste momento, e que a base, ela traz isso transversalmente nas suas competências gerais. Então, ofertar as aprendizagens essenciais por meio e pensando aí nas competências gerais é um ponto a se tomar também como atenção na hora de revisar o currículo. E o último é pensando na avaliação como prática para o professor e para o aluno, mas para a formação, um processo formativo, pensando aí na avaliação como um leque de possibilidades para que o professor e o aluno tomem isso como algo formativo. Então, pessoal, três pontos essenciais que eu trouxe para vocês. Revisar rapidinho. A questão da concepção de currículo, a importância dessa visão para a prática pedagógica. A segunda é como ofertar as competências, as habilidades, as aprendizagens essenciais transversalmente pelas competências gerais da base. E, por último, como proceder com a avaliação como um processo formativo, tanto para o professor quanto para o aluno. E quando eu falo de avaliação, ela requer uma atenção maior. E, por isso, eu preparei para vocês uma pílula falando em como proceder para termos ali a avaliação da aprendizagem na prática. Então, não percam a próxima pílula, que nela nós vamos falar especificadamente como proceder com a avaliação da aprendizagem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pílula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!